Aí piranha, quem tá parando a zona norte é ele mesmo, DJ mágico Já faz um tempo que tu tá me olhando, não vou levar de saforo pra casa Já faz um tempo que tu tá me olhando, não vou levar de saforo pra casa E aí, quer zé, 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 quer dar? Cê fala, toma meu piro na cara, cê quer dar, cê fala, toma meu piro na cara, cê quer dar Já faz um tempo que tu tá me olhando, não vou levar de saforo pra casa Já faz um tempo que tu tá me olhando, não vou levar de saforo pra casa Já faz um tempo que tu tá me olhando, não vou levar de saforo pra casa Já faz um tempo que tu tá me olhando, não vou levar de saforo pra casa Você quer dar? Você fala toma meu piru na cara Já faz um tempo que tu tá me olhando, não vou levar de saforo pra casa Já faz um tempo que tu tá me olhando, não vou levar de saforo pra casa Você quer dar? Você fala, toma meu piro na cara